Você atravessando aquela rua A viz de idade negro E eu me esperando em frente a um certo valetron Você se aproximando, eu morrendo de medo Ali vem mesmo em frente a um certo valetron Quando eu atravessava aquela rua Morria de medo De ver o teu sorriso e começar um velho sonho bom E eu sonho fatalmente ali no pesadelo Ali vem mesmo em frente a um certo valetron Vamos entrar, não tem tempo O que é que houve? O que é que houve? O que é que houve? Meu amor, você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo O desejo mesmo de mudar Meu amor, você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo O desejo mesmo de mudar 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 Meu amor é me vontade da vida